Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank, é conta PJ novamente no ar a mais nova conta digital do PagBank, lançamento oficial, conta sem tarifa aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, a conta digital do PagBank é muito fácil, muito rápido através do aplicativo em menos de 3 minutos, você abre uma conta PJ do PagBank tudo online, tudo fácil, tudo simples assim a conta digital do PagBank é completa e 100% digital e 100% grátis para a sua empresa que busca os melhores produtos sem burocracia e busca a facilidade de abrir uma conta digital é do PagBank, a conta PJ sem burocracia você vai abrir a sua conta PJ em menos de 3 minutos é, e sendo aprovado em um dia a sua conta já está prontinha para você poder usar a conta PJ do PagBank é grátis, sem tarifa, sem burocracia e tudo que você encontra em um grande banco na conta PJ do PagBank, você também encontra você vai poder fazer TED, PIX, totalmente gratuito diretamente na conta PJ do PagBank sem pagar nada por isso solução de folha de pagamento já pensou você pagar os funcionários pela conta PJ do PagBank em lote? você imagina, tem 10, 15, 200 funcionários você transfere o pagamento em lote automaticamente pela conta PJ do PagBank? pois é, com a conta PJ do PagBank agora é possível a plataforma de investimentos do PagBank também não deixa barato 200% do CDI? já pensou? pois é, na sua conta você pode ter investimentos aí da PJ rendendo 200% do CDI e ainda com assessores de investimentos e relatórios ainda exclusivos já pensou? você fazer um investimento a partir de R$1 é isso mesmo R$1 no CDB do PagBank rende duas vezes mais que a poupança pois é a rentabilidade é duas vezes maior que da poupança e o resgate é automático com liquidez diária você resgata quando você quiser ainda no PagBank você tem aí um time de assessores de investimentos que irão ajudar você a encontrar o melhor perfil de investimento para o seu negócio para os seus investimentos um relatório exclusivo didático junto ao PagBank e se você estiver precisando de um empréstimo capital de giro o PagBank tem também antecipação de recebíveis ou empréstimo pessoal com juros 3 vezes menores que de outras instituições financeiras na PJ você tem quanto mais você usa a conta PJ do PagBank mais fácil deles entenderem um pouco mais sobre você e liberar crédito extra na sua conta PJ logicamente gente que tudo é sujeito a análise de crédito então tudo que eu estou falando aqui pode acontecer para você baseado no seu relacionamento com o PagBank cobrança via boleto cobrança via link cobrança via WhatsApp cobrança da forma que você quiser via links na conta PJ tem também link de pagamento ilimitados para você vender como você quiser via Facebook, Instagram, WhatsApp entre outras redes sociais emissão de boletos totalmente grátis gerados através do seu super app do PagBank PJ com as maquininhas do PagBank junto ao PJ as coisas ficam melhores ainda já pensou? fazer os pagamentos através das maquininhas do PagBank o dinheiro caindo na sua conta direto do super app do PagBank e da PJ? pois é, é possível e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também e acompanhar suas vendas através de boletos abertos atrasados em dia totalmente direto pelo super app do PagBank PJ e ter um cartão da sua conta PJ totalmente grátis sem tarifa PagBank tem também pois é diante disso o PagBank lança seu super app lançamento oficial você baixa o aplicativo da PJ e em menos de 3 minutos você abre a sua conta no seu super app do PagBank PJ já pensou gente você ter funcionários pagar os funcionários através da conta pelo seu super app do PagBank pagar os funcionários pela folha de pagamento através da conta digital é demais né pois é e tudo isso sem pagar nada por isso geralmente um banco uma grande instituição financeira cobra aí da PJ R$ 79 R$ 150 R$ 299 para ter uma conta com folha de pagamento cartão entre outros mais aqui no PagBank a conta PJ é totalmente gratuita você que é empresa um CNPJ quer abrir uma conta pelo super app do PagBank na conta PJ você pode tudo isso que eu acabei de falar aqui no canal cartões de crédito alta renda eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dessa novidade do PagBank PJ aqui no nosso canal vamos para os abraços então Wellington Silva um grande abraço Luciano Guimarães um grande abraço Murilo Bernardo um grande abraço Márcia Okamoto um grande abraço Rony Santos um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Márcia Okamoto Márcia Okamoto Márcia Okamoto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto